Galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 Mídia Digital. Eu recomendo, o WhatsApp deles tá na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Galera, vamos falar dos destaques da próxima atualização. Eu creio que a Konami iria mandar 3 clubes selection, só que como é aniversário da Juventus, ela foi e colocou a Juventus também, totalizando 4 clubes selection. Dá pra gente fazer 12 giros, 1.200 moedas. Tomem muito cuidado aí que a Konami tá tentando limpar as moedas do pessoal pra depois soltar a Iconics e o pessoal ter que comprar. Fiquem ligados aí na estratégia delas, se quiser gastar, fique à vontade. Mas igual eu falo pra vocês, tomem muito cuidado, porque daqui a pouco ela vai mandar mais caixa aí com o Iconic Moments. E a gente sabe que só roda por moedas. Galera, quem puder deixar aquele like, se inscrever no canal e me ajudar a compartilhar esse vídeo. Eu mesmo provavelmente não vou rodar na Lazio, vou rodar umas duas vezes no Liverpool, umas duas vezes no City e umas duas ou três vezes na Juventus, pra gente não gastar tanto assim. Já falamos da Juventus, vamos conversar sobre os jogadores dela então. Galera, a Konami vai mandar o CR7 destaque, todo mundo já tem ele, bola preta normal. O pessoal tava achando que ela iria mandar o Iconic gratuito, ou então o destaque gratuito, ela mandou o normal gratuito e agora vai chegar o destaque. Você tem chance de tirar ele aí três vezes, né? Você pode gastar 300 moedinhas aí e tentar tirar o CR7 destaque da Juventus. Ele vai vir no overall 95 e quando ele tiver no máximo ele pega o overall 98. A Konami também vai mandar aqui o Dybala com o overall 91 e o Dybala no máximo vai pegar o overall 96. Gosto muito da gameplay do Dybala, ele tem muito equilíbrio, aí é difícil pra caramba do adversário tomar a bola do Dybala. Nesse PES 2021 eu tô tendo muito problema com isso, os marcadores vêm por trás e tá tomando a bola muito fácil. E de jogadores como o Dybala assim, por exemplo, é mais difícil eles tomarem a bola. Goleirão Chesney vai vir com o overall 90, ele vai evoluir até o overall 94. Bom goleiro aí, principalmente pra jogar match day da Juventus, né? Que ele já vem com a setinha azul em todas as partidas quando é match day desse time. O Delete, o zagueirão Delete, vou rodar em busca dele. Ele vai vir no overall 89, quando tiver no máximo ele vai pegar o overall 97. Boas habilidades de velocidade, boas habilidades de passo, boas habilidades de força, defensivas. O Delete é um dos melhores zagueiros do jogo e como ele é jovem, né? Evolui pra caramba, chegando aí até o overall 97. Provavelmente no decorrer do jogo a Konami vai mandar outras versões dele que pegam o overall maior, só pro pessoal que já gastou uma vez, gastar mais. Igual eu falo com a galera, dinheiro de vocês, fiquem atentos, mas tomem cuidado, né? O Quadrado vai vir com o overall 88, ele vai ter o overall 93, jogador muito rápido. Bentancur vai vir com o overall 88, eu não sou tão fã da gameplay do Bentancur, só que esse aí vai chegar no overall 95, pode ser que renda alguma coisa, né? Vem no overall 88 e no máximo ele pega o overall 95. O Rabiot, um jogador que eu gostaria de tirar também, gosto bastante do gameplay dele, é um jogador que chega rápido nas jogadas, tem um passe bom, contato físico alto, tem uma altura excelente. Ele vai vir com o overall 87 e vai chegar até o overall 93. Galera, deixa nos comentários aí quais jogadores vocês querem tirar de cada caixa aí, por assim dizer. E pra finalizar os da Juventus, vai vir o Bonucci, zagueirão Bonucci, ele vai vir no overall 87 e vai até o overall 93. Se eu for rodar 3 vezes aqui na Juventus, eu vou querer o Rabiot, o Delete e o Dybala. Porque no caso eu já tenho o CR7 Iconic Moment, ele tá me rendendo muitos gols, aí eu não preciso de outra versão do CR7, né? O que eu tô utilizando tá bacana demais. Galera, a caixa da Lazio, eu creio que pouca gente vai rodar na caixa da Lazio, tem bons jogadores, mas não são lá essas coisas assim. E meio que não são tão famosos quanto os outros. Aí o pessoal tem muito disso, né? Fala assim, ah não, eu sou fã do Liverpool, vou rodar no Liverpool. Sou fã da Juventus, vou rodar na Juventus. Aí a Lazio tem um pouco menos de fãs, mas tem muita gente que curte bastante a gameplay do Immobile. Falando nele, ele vai vir no overall 89 e ele vai pegar o overall 94 quando ele estiver no máximo. Excelente centroavante, a finalização dele é muito alta, faz gol pra caramba. Luiz Alberto vai vir com o overall 89 e vai pegar o overall 95 quando ele estiver no máximo. Excelentes habilidades de passe, jogador muito bom, passe e drible, jogador muito liso. E pega aí o overall 95 quando tá no máximo. Zagueirão Acerbe vai vir com o overall 88 e vai evoluir até o overall 93. Excelentes habilidades de defesa e contato físico muito alto também. O Savic, excelente meio campo, gosto bastante do gameplay do Savic. Ele vai vir com o overall 88 e vai pegar o overall 94 quando ele estiver no máximo. É outro jogador estilo Rabiot também, boas habilidades de passe, muito contato físico e é um jogador muito alto. Aí a passada dele é longa, né? Ele ajuda bastante na defesa também. Goleirão Estracocha vai vir com o overall 87, vai evoluir até o overall 93. Eu creio que todo mundo já tem pelo menos um ou dois goleiros bons aí. Mas caso tirar o Estracocha pode utilizar no matchday da LASO, caso vocês escolham a LASO, né? Mas como os outros times são mais famosos e a gente tem o costume de pegar jogador direto, provavelmente ninguém vai ficar escolhendo a LASO no matchday também. Tem essa pequena impecilidade aí. O Correia vai vir com o overall 87, vai evoluir bastante, vai pegar o overall 94. Boas habilidades de drible, de velocidade, de passe, boas habilidades de força também. Correia é um jogador bem versátil. O Lazari vai vir com o overall 85, vai chegar até o overall 91, vai evoluir pra caramba também. Boas habilidades de velocidade e drible. E pra fechar aqui a caixa da LASO, tem o Parolo, que vai ser o Bola Ouro, né? O overall 83, o restante de todo mundo Bola Preta. E o Parolo vai ter o overall 88. Boas habilidades aí de passe, de força. É um jogador versátil também. Agora a caixa do Liverpool. A caixa do Liverpool, eu já tenho alguns jogadores também, mas provavelmente eu vou rodar pelo menos umas duas vezes. Aqui na LASO, galera, se eu fosse rodar, eu gostaria de tirar o Savic e o Immobile. Na caixa do Liverpool vai vir o Van Dijk com o overall 94, vai chegar até o overall 97. Tá muito forte nesse passe. O Van Dijk é aquele tipo de zagueiro que chega marcando pelas costas, né? O atacante tá de costas, o Van Dijk chega atravessando, chega tomando a bola. Zagueiro muito bugado. Tem gente que não gosta do gameplay dele. Eu já acostumei a jogar com ele, mas no espécie 2021 eu não tenho ainda. Eu gostaria de tirar ele também. Vai vir o overall 94, vai chegar até o 97. O Sadio Mané, eu tirei ele bola preta esses dias. O destaque dele vai vir com o overall 92 e vai pegar até o overall 96. Excelentes habilidades de drible, velocidade, tem bom chute também. Gostaria de tirar o Mané, ainda mais porque eu posso transformar meu bola preta normal pra evoluir esse destaque caso ele venha. Mohamed Salah, mesmo esquema, eu tenho o bola preta normal. O destaque vai vir com o overall 92 e vai chegar até o overall 96. Excelentes habilidades de velocidade, drible, bom chute também. Boas habilidades de passe. E caso eu tire o Mohamed Salah, eu posso utilizar meu bola preta normal pra evoluir esse Salah aí. O Alisson, goleirão Alisson, vai vir no overall 91. Excelente gameplay, vai pegar aí o overall 94. As habilidades dele de goleiro ficam praticamente tudo 99 quando ele tá no máximo. Porém, eu já tenho o Alisson destaque. Aí caso eu for rodar e vier o Alisson, eu vou ficar bem chateado, né? Porque a gente já tem o Alisson, o meu deve estar no overall 93 mais ou menos. Já tá bem evoluído. O Robertson, excelente lateral, vai vir com o overall 88. Lateral de boas habilidades defensivas, boa velocidade também. E ele evoluído, ele pega o overall 94. Recomendo demais o Robertson, ainda mais na espécie que não tem como utilizar 4 zagueiros, né? A gente acaba tendo que utilizar os laterais sendo obrigados. Aí o Robertson é uma excelente pedida porque ele defende muito bem. Tem gente que não gosta de atacar com os laterais por causa dos contra-ataques. O Robertson é uma excelente pedida porque ele tem resistência alta e defende muito bem. O Hinaldo, excelente meio campo, gostaria de tirar ele também. Vai vir no overall 87, vai subir até o overall 92. Boas habilidades de velocidade, de passe, tem boa força, jogador defensivo também. O Keita, outro excelente meio campista. Ele evoluído, ele vai pegar o overall 92. O over dele normal de destaque é 85. Boas habilidades de velocidade, drible, de passe, força e defensivo. Keita é um meio de campo muito versátil e a resistência dele é muito alta também. E pra fechar vai vir um bola ouro, o Minamino. Que vai vir com o overall 84, o overall máximo de bola ouro, né? E no overall máximo da cartinha, ele vai pegar o overall 92. Boas habilidades de velocidade, drible. O chute dele razoável ali também. Agora pra finalizar, a última caixa, a caixa do City. Ah galera, só pra vocês saberem, no Liverpool, eu gostaria de tirar o Mané, o Van Dijk. Aí eu ficaria em dúvida entre o Robertson, o Wijnaldum e o Keita. Eu queria tirar o Mané, o Van Dijk e um dos três, né? Robertson, o Wijnaldum e então o Keita. Vamos lá pra caixa do Master City. Galera, quem puder deixar aqui like, se inscrever no canal e me ajudar a compartilhar esse vídeo. Sua inscrição é muito importante pra mim. A gente tá quase batendo aí os 25 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Na caixa do Master City, vai vir o De Bruyne com overall 94. Gosto bastante da gameplay do De Bruyne. Chute excelente. Chute de perto, chute de longe, chuta muito forte. Ele vai chegar até overall 97. Boas habilidades de passe, de chute. Contato físico mais ou menos. Velocidade razoável. Dribble alto ali também. O Sterling vai vir com overall 91. Vai pegar até overall 96. Jogador bugadaço, mano. Excelente drible, excelente velocidade. Tem uma boa finalização também. Muito bom pra construir jogadas pelos lados, né? E deixar alguém na cara do gol. Ou então cruzar pra trás pra alguém chegar chutando. O overall máximo dele será 96. Goleirão Ederson, goleirão brasileiro. Vai vir com overall 91. E no máximo ele pega overall 94. Sendo que as habilidades dele de goleiro, no máximo, fica praticamente tudo 99. Excelente goleiro e já tem a reposição baixa também, que todo mundo curte. Lateral direito, o Walker. Vai vir com overall 88. Eu gosto muito da gameplay dele. E ele vai pegar overall 93 quando ele tiver no máximo. 96 de speed, 81 de força. É um jogador rápido, tem contato físico bom. E a resistência dele não é baixa também, não. Rende bastante. Gabriel Jesus, Gabriel Dizos. Gostaria de tirar ele também. Overall 87, pega até o overall 94. Evolui pra caramba. Gosto muito da gameplay do Gabriel Jesus. Ele é muito liso ali na área. Dá pra cavar vários pênaltis, fazer gol driblando o zagueiro. A gameplay dele é muito boa, ele é muito ágil. Ele, no nível máximo, pega overall 94. Iria reforçar bastante o nosso time, né? Um atacante de overall 94, um atacante ágil. Iria reforçar bastante também o nosso time da seleção brasileira. Nossos brazucas, né? Um atacante do nível do Gabriel Jesus. Aumentaria bastante as habilidades do nosso time brasileiro. Nosso time dos brazucas. Galera, o Rubem Dias. Eu tenho ele bola ouro no overall 91. Ele vai vir bola preta com overall 87. E no nível máximo ele pega overall 94. Recomendo demais, mano. Zagueiro bugadasso. Já vai vir aí com 88 de força. A média dele ali em contato físico e outras habilidades de força. 90 de defesa, 80 de passe. Quando ele estiver no nível máximo ele vai ficar habilidades muito boas. E o overall 94. Recomendo demais. Quem tirar o Rubem Dias aí, tirou a sorte grande. Volantão Rodri vai vir com overall 87. Excelente marcador. Muito forte também. E no nível máximo ele pega overall 95. O Rodri evolui pra caramba. Já tá ali com 81 de força, 89 de defesa, 89 de passe. Gameplay do Rodri é muito boa. Só que eu já tenho o Frank Raika e o Vieira. Já tenho dois volantões Iconic Moments que estão fazendo por onde no nosso time. Já tem o Casemiro também. De volante a gente tá bem servido. Mas o Rodrigo é excelente. Principalmente quando ele tá no nível máximo overall 95. E pra fechar aqui as caixas. O Foden vai vir com overall 85. Evolui demais. Vai pegar overall 95 no máximo. Boas habilidades de velocidade, drible, passe. Aí o chute e o contato físico dele não são tão bons assim. Mas ele é mais um armador, né? Recomendo demais quem tirar o Foden aí também. No PES 2020, se não me engano, eu tinha ele prata e deixei ele no máximo. Gameplay dele realmente era muito excelente. E aqui no Master City, galera. Eu gostaria de tirar o Sterling, o Gabriel Jesus e o Rubem Dias. Ficaria feliz demais. Principalmente se eu tirasse o Rubem Dias. Porque eu já tenho o ouro bem evoluído. Aí eu poderia transformar o bolo ouro pra evoluir esse Rubem Dias. Galera, tomem cuidado pra não gastar muitas moedas nesses empresários. Mas vocês podem ver aí que quem tiver sorte vai pegar bons jogadores. Vale a pena alguns destaques desses aqui. Mas usem as moedas com cautela. No mais é isso aí. Quem puder deixar aqui like e se inscrever no canal. Muito obrigado por tudo. Deixem aí nos comentários quais jogadores vocês querem tirar. Abração e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.